O Edson Funk Pegou Facilidade pra lembrar de alguns irmãos Em cada rosto dá pra ver o desespero Na distância eu observo as atitudes do coveiro Papá na mão, aguardando o momento De cumprir sua tarefa e aumentar meu sofrimento Vai vendo aí, lembrarei a vida inteira Do barulho da terra, batendo na madeira E o remorso de repente apareceu Foi num momento difícil, era hora do adeus E dos meus olhos uma lágrima derrama Me diz quem é que é forte quando o coração inflama Nesse momento vou enxugar meu rosto Vou sair deste lugar carregado de desgosto E quando o sol nascer não vou mais te ver Isso me incomoda Tentei compreender, mas eu não consigo tirá-lo da memória E quando o sol nascer não vou mais te ver Isso me incomoda Tentei compreender, mas eu não consigo tirá-lo da memória Palavras séria importam mais do que navalha Vejo o estado que elas fazem quando são mal expressadas Uma vagabunda dizia com ironia Que o final é que o final é que o final é esse mesmo e amanhã fará dois dias Onde a fumaça com certeza vai ter fogo Ser humilde nas palavras é um processo rigoroso É lamentável quando a fúria se levanta Tem neguinho por aí pisando mais do que se anda E quando o sol nascer não vou mais te ver E isso me incomoda Tentei compreender, mas eu não consigo tirá-lo da memória Tentei compreender, mas eu não consigo tirá-lo da memória Tem neguinho por aí pisando mais do que se anda Tentei compreender, mas eu não consigo tirá-lo da memória Tentei compreender, mas eu não consigo tirá-lo da memória